Que nome tem pensamento Não passa da unora e via Que nome tem pensamento Não passa da unora e via Não passa da unora e estirada Forzamente visca em tu mar Somos altos e estirada Voxamente visca em tu mar 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 Mãe no passado, mora e pia Mãe no passado, mora e pia Mãe нажi e vir ad Mãe3 Eduardo J natureza Parque Mãe Guara Eu Tchau, tchau.